Esse é o Uncapsule, e nós vamos falar agora sobre o marco legal dos games que o governo está querendo aprovar. É um projeto do Kim Kataguiri, cuja ideia era dar mais liberdade para o setor de games, o pessoal construir games aqui no Brasil, mas, como você pode imaginar, imediatamente o governo levou isso para o lado ruim. É o que eu falo, regulamentação não ajuda nada, só gera mais custo. Nenhum problema seria resolvido com esse marco dos games, e agora vai ter imposto. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por William L.F., João Marcelo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, há um tempo atrás o Kim Kataguiri propôs esse marco legal dos games, que é um PL 2796 de 2021, justamente que visava separar o pessoal da produção de jogos, de conteúdo aqui no Brasil, e com isso facilitar essa área. Tem já uma grande quantidade de empresas que produzem games aqui no Brasil. O mercado de games é um mercado muito significativo, tanto muita gente produzindo como muita gente consumindo também. E daí o Kim Kataguiri quis fazer esse marco legal dos games, para justamente separar os games de outras coisas e tal. E aqui que você vê aquela proposta que eu falo sempre. Lei não resolve absolutamente nada. Lei só consegue limitar coisas, não consegue ajudar nada. Então, nesse sentido, qualquer regulamentação, qualquer marco legal que exista, no final das contas, acaba só atrapalhando, nunca ajudando ninguém nessa situação. E, infelizmente, o Kim apresentou esse projeto, e imediatamente o senador Irajá, do PSD de Tocantins, já está discutindo com a Receita Federal para incluir uma alíquota de 15%, equivalente a de jogos de azar que você tem na internet, aqueles jogos de bet, esse site de esporte em bet, e aposta esportiva que tem por aí. Então, você veja, um projeto que, em princípio, não ajudaria em nada, não mudaria em nada, mas no momento que você criou o marco legal dos games, você agora vai ter imposto. É o que acontece sempre com o governo. O governo vende para você que ele vai te proteger através de uma lei. Vou criar uma lei para proteger vocês de tal coisa assim e assim? Vou evitar que você tenha problemas desse tipo? Vou criar uma regulamentação? Essa regulamentação, tipicamente, não resolve problema nenhum, não ajuda ninguém a nada, e, ao contrário, inclui um custo. Esse custo o governo não deixa de cobrar de você de uma forma ou de outra. Ele vai lá e vai exigir algum imposto a mais, alguma coisa a mais nisso daí. E imposto nesse tipo de empresa? Todo imposto é roubo, todo imposto é ilegítimo. Mas nesse tipo de situação é pior ainda. Por quê? Porque é um setor novo, é um setor tecnológico que está começando agora, então é um setor que ainda não está consolidado em termos de faturamento, em termos de mercado e coisa e tal. E você tendo esse tipo de imposto, o que acontece com todo imposto? Ele acaba criando uma barreira de entrada para novas empresas. Então você tem as empresas que já estão maiorzinhas aqui no Brasil, vão começar a crescer mais porque elas vão ter que pagar o imposto, mas para elas, como já estão com um orçamento organizado e coisa e tal, isso não é muito problema. Mas, ao mesmo tempo, esse imposto vai prejudicar as novas empresas, as novas startups, as empresas que poderiam trazer inovações nessa área, que poderiam trazer jogos de grande interesse, que poderiam fazer a diferença, não vão ter mais essa condição. Por quê? Porque agora já tem um imposto de 15%. Então isso cria uma barreira de entrada para essas empresas, elas não conseguem entrar no mercado. É mais difícil para elas entrar no mercado nessa situação. Então é aquele negócio, a inutilidade da lei é ligada também ao problema do imposto, de cobrança, por essa suposta lei positiva, todo governo faz isso, e além disso você tem a situação da diminuição do mercado de tecnologia importante para o Brasil. No final das contas, eles vão acabar piorando todo o mercado para uma lei que originalmente tinha a intenção de ajudar. Pode parecer uma coisa, pô, que coisa triste, que chato que aconteceu isso, mas a verdade é que toda lei tem exatamente esse mesmo caminho. Nenhum problema é resolvido criando nova lei, ou alterando alguma lei, ou fazendo alguma coisa desse tipo. E imposto é roubo, lógico. Bom, é importante lembrar que nada disso ainda está aprovado, então tudo isso está em discussão no Congresso ainda, pode ser que não vim do imposto, tomara que não, torço para que não, mas não mude o fato de que a lei também não vai resolver nada. Estão falando aqui que a expectativa é criar um monte de coisa, 300% de crescimento, 20 mil postos de trabalho e coisa e tal, e é aquele negócio, o governo já olha para isso daqui e já fala, ah, eu quero a minha parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.